Fala galera, tranquilidade, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mega e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como realizar mais uma missão de GTA V. Espero que você goste desse vídeo e não deixe de compartilhar com seus amigos, curte aí o vídeo, por favor, se inscreve no canal pra poder ajudar a gente a bater aí uma meta aí de 2 mil inscritos, mano, please, valeu? Fica com o vídeo aí, tenho certeza que você vai gostar. Tá ficando cheio de carro aqui, estacionado aqui na porta da minha casa, cara, isso aqui não tá ficando legal não, tudo da mesma marca, ó, daqui a pouco vão até traçar um modus operante já. Tai, você nunca vai secar sua garganta, arraba? Fala você, Lamar, eu quero dizer, Franklin ou aquilo, todo mundo que na piscina sabe que você vai pegar, caramba, 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 caramba. Caraca, pior que eu abri live, eu nem... Eu tava aqui tão entretido aqui na confusão que tava rolando aqui em casa Que eu esqueci até de linkar lá no grupo do Zap O Davi foi pego na treta aqui, na mentira aqui Minha mulher tava escaralhando ele Eu tava com o meu amarrando na treta mesmo, que foi seu? Mentir, caramba Nossa, pega ele, bota ele de castigo Lá que tá o guincho Lá que tá no guincho No carro cinza, que foi o que eu cheguei agora, tá menos ferrado Tenta aí, barraqueira Lembrou barraqueira essa, né, mano? Você nunca poderia dizer não pra mim, Franklin, não poderia Eu não sou tão fracada que eu não me lembro aquela noite atrás do burguer Eu não era um tipo tipo oso A mulher tava toda se gesticulando Gritando Hoje tinha uma mulher assim lá no UPA Gritando com todo mundo, cara Ele tava com o filho Gritava com a filha Gritava com o outro filho pelo telefone Ninguém prestava pra ela Ninguém prestava pra ela Muito obrigado, Tick Tranquilo, cara Muito obrigado pela raid, isso é top Ajuda a impulsionar o canal e dar relevância, sabe? É maneiro Hollow Knight, pô, Hollow é da hora demais, cara Que jogo gostoso de jogar Saiu um no Game Pass, cara Nesse estilo de Hollow Knight Olha, sabe? Eu não sei o que você tá fazendo Um, eu não posso conduzir E dois Isso não não funciona pra mim Oh, você realmente acha que você vai baixar pra poder trazer ele aqui na live Achei ele muito maneiro, cara Vai zerar o rolo Vai zerar o rolo Top, isso mesmo Tô pensando em depois, com o tempo, dar uma treinadinha Com o meu personagem Pra poder, quando eu for fazer a live na DLC Eu aproveitar e fazer logo também a final Eu tenho o meu personagem Matando o... Como é que chama? Eu esqueci o nome Aquela... Ah, eu esqueci o nome Aquele porra branco lá Que é o bot final Nós estamos indo Radiância Radiância, é isso aí Tu vê porque que é importante olhar pra um lado e pro outro quando for atravessar a rua Pode ter que acontecer Um cara assim estilo GTA Vim cortando tudo Jogando na contramão Fazendo as alterações assim Tá ligado? E acabar dando alguma merda Que é Ah não, não é por aqui que entra não Também não é por aqui, ah Nós estamos indo Vamos sair Calma mano Tá apressado Tá buzinando aí Tô saindo aqui do McDonald's E o cara tá buzinando pra mim né Tiki Tem Tem, eu consertei isso ontem Antes de entrar em live Lembra que eu te falei que eu ia acertar essa parada? É porque quando você cria o comando Dá pra poder manter o comando desligado, tá ligado? E aí foi o que eu fiz Eu tinha mantido esse comando desligado Era só eu girar a chavinha Eu tenho uma série de comandos desligados lá que não faz sentido Eu vou tirar Depois eu vou criar só os comandos pra Vou deixar uma barra de exclamação comandos só pro Fortnite Outra só pra poder a gente brincar quando o David tiver aqui em live, tá ligado? Coisas desse tipo Eu acho que vai ficar maneiro pra poder as pessoas Escamarem sempre os comandos que tenham mais a ver Entendeu? Vai ser da hora Pô, o sinal não abre nunca Sinal zoado hein? Tá com defeito aquele sinal ali Né? Né Tic? Tem que avançar senão fica preso ali a vida inteira né? Eu vou Ah Tocos Tocos Sinal Tocos Who Não tem que soltar o veículo O som cumprida Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Onde eu vou estar trazendo mais vídeos de GTA Mostrando como fazer missão a missão Valeu, beijos Obrigado pela sua inscrição Obrigado pelo seu like Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau